E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da Finclass, aqui quem fala é o Daniel Cortez. Nesse momento eu sou conteudista aqui na Finclass, mas depois vocês vão colocar um nome melhor pra mim aqui nos comentários pra gente falar dessa função, porque conteudista é feio demais. E no vídeo de hoje a gente vai ensinar como investir com pouco dinheiro. A gente vai utilizar aqui R$500,00 pra começar a investir e vocês vão ver que mesmo com pouco dinheiro é facinho você começar a investir de forma diversificada, ter todos os tipos de ativo na carteira e a gente vai utilizar o conhecimento aqui do Thiago Nibro, que ele gosta de compartilhar com a gente, utilizar a ARCA pra começar a fazer os nossos investimentos. Então pessoal, antes da gente começar, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like no vídeo, se inscreverem no canal e começar a acompanhar os conteúdos da Finclass. Eu comentei que a gente vai utilizar a ARCA hoje. E o que é essa ARCA? A ARCA é um acrônimo pra A de ações, renda variável. O R é de real estate, que são negócios imobiliários. A gente vai focar esses negócios imobiliários aqui no Brasil hoje. O C é de caixa, caixa de oportunidade pra você conseguir aproveitar oportunidades que o mercado dá pra você. A gente sabe que a bolsa nem sempre tá subindo. Então muitas vezes a gente vê algumas correções em alguns ativos que a gente gosta, a gente vê a bolsa caindo. Se a gente tiver um caixa de oportunidade, a gente vai conseguir aproveitar esses momentos da bolsa, esses momentos de oscilação e entrar comprando ao invés de ficar sofrendo porque tá tudo caindo. E o último A são de ativos internacionais ou negócios exóticos, ativos exóticos que o Thiago chama. Eu particularmente gosto de seguir um pouquinho a filosofia do Bruno, que é a da barca. Os ativos exóticos eu prefiro deixar separado como parte de criptoativos, que aí eu ponho o Bitcoin e costumo também colocar nos ativos exóticos a reserva de valor, que seria o ouro. Então no vídeo de hoje a gente vai comprar de fato R$500 na prática, mas vou colocar no Excel pra vocês verem como eu organizaria isso e depois a gente vai comprar também esses ativos pra vocês verem. Vale ressaltar que quando a gente vai pensar em começar a investir, a gente tá investindo pro longo prazo, focado no longo prazo. É um dinheiro que a gente não vai precisar utilizar no curto prazo. O dinheiro pra gente resolver os nossos problemas de curto prazo é a reserva de emergência. Então, sempre quando você for começar a investir, eu gosto de considerar que a gente vai ter pelo menos 3 meses da nossa reserva de emergência. Ah, o que é a reserva de emergência? Pô, a gente não sabe o que pode acontecer. Vai que a gente perde um emprego, vai que a gente tem um imprevisto de saúde, alguém na família tem algum problema de saúde, bateu o carro e precisa arrumar o carro. Mas pensa que você pode ter uma emergência e é bom você ter um dinheiro reservado pra isso. Pra reserva de emergência é sempre bom você ter de 6 a 12 meses da sua reserva de emergência. Mas, quando você tá começando a investir, eu acho prudente você separar pelo menos 3 meses da sua reserva de emergência e depois, nos próximos aportes que você for separando pra investir, você tira 50% e manda pra sua reserva de emergência e os outros 50% você começa a montar sua carteira. A gente só vai aprender a investir na prática mesmo. Não adianta, a gente pode ver mil vídeos aprendendo a investir. Vocês vão ser assinantes da Finclass e vocês vão aprender muita coisa, mas muito conhecimento a gente vai pegar na prática. Pô, se você começa pequeno, começa com 50% do seu aporte, a gente tá fazendo uma simulação aqui de 500 reais. Que você comece colocando 250 reais, se você tá aprendendo, no começo você vai cometer erro. Isso é extremamente normal, a gente escolher um ativo errado e ver o ativo caindo, a gente vai desesperar e vender com o caixa de oportunidade, isso vai evitar a gente ficar desesperado. Mas, se a gente começa pequeno, a chance da gente errar é menor. Porque a gente vai errar pequeno, a gente não vai colocar 100 mil reais numa vez e ver o nosso patrimônio chegando a 50 mil e desesperar. Pô, se você ver 250, 250 reais virando 125, você sabe que no próximo mês você vai colocar mais 250 reais. Então, isso não vai modificar tanto a sua estrutura. Você tá disposto a errar pelo conhecimento. Então, isso faz total diferença no longo prazo. Começa, então, montando a sua reserva de emergência e depois você começa devagarzinho a comprar ativos, montar a sua carteira de investimento. Focando aqui agora na nossa arca, no nosso Excel aqui. Como eu falei pra vocês, a gente tem o A de ações, o R de real estate, o C de caixa e os ativos internacionais. Como que eu começaria a minha carteira de investimentos, então, com esses 500 reais? Eu não vou colocar ativos internacionais nesse começo. Nesse primeiro mês eu não vou colocar. Vamos substituir aqui, considerar os ativos exóticos ou então a barca do Bruno. Ações. Bom, ações é renda variável, é o que pode fazer a grande diferença no longo prazo pra gente. Assim como o Bitcoin. E são ativos que a gente considera que tem o maior potencial de valorização. A gente vai aproveitar o que o pessoal chama de convexidade. A gente tem um potencial de perda, que é de 100%, beleza, mas a gente tá começando com 100 reais, a gente tem um potencial de perda de 100 reais. Mas, pô, quanto que isso, esses 100 reais, pode virar daqui a 10 anos? Isso, a gente não tem o limite do quanto que uma ação, o Bitcoin, pode valorizar. Mas, desvalorizar, a gente sabe quanto que é o limite máximo, que é zero. Se a gente tá bem programado, sabe, tá fazendo um aporte e tá com uma carteira bem diversificada, a gente sabe que o máximo é que uma parte da nossa carteira vai chegar a zero. Mas, o potencial de subida a gente não consegue controlar. Então, a gente tá se expondo a ativos de forma convexa. E já que a gente tá falando de aproveitar os negócios e a convexidade dos negócios, vamos ver aqui na prática como que a gente vai montar essa carteira. 125 reais, porque eu quero 25% da carteira em ações. Real estate, que a gente vai falar de fundos imobiliários. Pô, vamos colocar também 125 reais. Caixa, eu acho que o caixa pra gente que tá começando, é uma das partes mais importantes pra gente tomar um cuidado, começar com calma. Então, pô, a gente já tem 250 reais. Vamos colocar aqui 200 reais em caixa, vai ser a nossa maior percentual. E agora a planilha me fez essa frescura. Mas, a gente vai completar com 50 reais e a planilha vai continuar feia, mas melhorou. Então, a gente vai ter 25% em ações, 25% em real estate, 40% em caixa de oportunidade e 10% pra Bitcoin. Bom, agora vocês devem estar se perguntando. A gente já tem a carteira diversificadinha aqui e tudo mais, mas eu falei que a gente ia comprar na prática. E quais ativos a gente vai escolher pra comprar na prática? Pra começar, eu acho que o ideal é investir através de ETF. Dessa maneira, você vai começar com uma carteira diversificada, reduzindo o seu risco. Não vai precisar escolher especificamente as ações. E qual ETF que eu escolheria pra gente começar a parte de ações? Tem dois ETFs principais que eu acho mais interessante a gente se expor no Brasil pra aproveitar a bolsa. A gente tem o BOVA11, que replica o índice Ibovespa. E a gente tem o Small11, que vai replicar a performance das Small Caps. Hoje, então, a gente vai comprar BOVA11, porque eu quero me expor às principais empresas do Brasil. Lá dentro tem Vale, tem Itaú, tem Petrobras. Nessa cesta de ativos vão ter as principais empresas do nosso país. Agora que eu já falei que a gente vai comprar BOVA11, vamos lá comprar ele na prática. E na hora que a gente loga aqui no Home Broker, vocês vão tomar um susto e vão achar que é muito difícil mexer em Home Broker. Mas eu quero lembrar pra vocês que a gente tem uma aula na FinClass, que o Tiago Nigro ensina passo a passo a mexer no Home Broker. Pra vocês verem como funciona certinho o Home Broker, assina a FinClass e vai na aula na prática do Tiago. Eu vou vir aqui comprar, então. A gente vem em Negociação, Boleta. Por que o nome é Boleta? Aí vocês me pegaram, porque eu também não sei o porquê o nome é Boleta. Mas eu quero comprar o BOVA11. A gente vê que o preço de hoje tá R$107, a gente tinha programado R$125, não vai ficar perfeitinho. Mas a gente vai comprar uma cota aqui a mercado. Porque eu não tô afim de decidir, não tô afim de escolher quanto vai valer. Eu já quero que execute a ordem na hora. Vou assinar aqui, vou colocar minha assinatura eletrônica. Como vocês podem ver, já apareceu a ordem executada aqui. Então eu já sou o dono de uma cota de BOVA11. Já estou exposto ao mercado de ações do Brasil. Então vamos vir aqui e preencher, atualizar a nossa planilha. Ficou em R$107, alguns centavos. Vamos colocar R$107. De novo, desandou aqui, mas não tem problema. Agora a gente vai comprar Real Estate. No Brasil, pra gente se expor a fundos imobiliários, os fundos imobiliários geralmente já são bem diversificados, já possuem vários ativos. A grande maioria, né? Ainda tem alguns que são monoativos. Vamos também nos expor através de ETF. E o ETF que a gente vai usar é o Xfix Xfix11. Ele tem os principais ativos de fundos imobiliários da nossa bolsa. Se a gente vier aqui então no Home Broker novamente, e digitar aqui Xfix11. Abriu aqui o Xfix11, é o que a gente vai comprar. A gente tá vendo aqui que o preço dele tá em R$9,55. Então a gente consegue comprar... Ah, R$10 ia ficar R$95. Mas a gente tem um saldinho que sobrou da outra de R$21. Vamos comprar então um pouco mais de Xfix11. Vamos comprar R$14. Vou executar a ordem e tá comprado. Pessoal, é extremamente simples mesmo. Comprar um ativo, vender um ativo, é tudo muito simples. Esse Home Broker piscando, a gente acha que investir é extremamente complicado e não. Complicado é deixar o seu dinheiro parado na poupança, você não colocando ele pra render pra você. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nas nossas ordens de compra. Vocês podem estar se questionando se realmente foi comprado. Se a gente vem aqui na lista de ordens, a gente vai ver que já tá executado. E se a gente puxar aqui pro lado, a gente vê... Pô, eu gastei R$123 no BOVA11 e o Xfix11 a R$133. Então vamos atualizar a planilha aqui. Já tava com R$107 e agora a gente tá aqui com R$133. O nosso caixa vai ficar com R$210 e também o Bitcoin que a gente precisa comprar. Vamos então agora comprar o nosso caixa de oportunidades. Entrando aqui agora no site da XP, a gente vem aqui em produtos e vamos em renda fixa. Títulos Públicos ou, na verdade, Tesouro Direto. Tesouro Selic. Porque a gente tá falando de caixa de oportunidade, a gente quer um investimento seguro. Bom, vindo aqui pra fazer a aplicação, a gente vai colocar aqui R$210. E ele não permite. Ele reajustou o meu valor. Porque tem uma aplicação mínima de R$113. E ele permite que a gente compre 1% da cota, se a gente for comprar fracionado. Como vai ficar muito longe do valor que a gente tinha programado, eu vou colocar então que a gente vai comprar duas cotas. E a gente vai reduzir um pouquinho da nossa exposição em Bitcoin. Que vai dar então R$227. Então, a gente vai comprar agora o valor da compra aqui. Eu vou digitar a minha senha. Tá feita a solicitação de compra, vai ser efetivada no próximo dia útil. Vamos lançar aqui R$227 essa aplicação. Opa, passou R$17 na nossa conta. Então, R$50 menos R$17, eu acho que dá R$33. Bom, agora pra gente fazer a parte dos criptoativos aqui, que eu chamei de Bitcoin, a gente tá investindo desde o começo de forma diversificada. Então, a gente vai utilizar aqui o RASH11, que é um ETF de criptoativos. 60% pra mais é Bitcoin. Eu esqueci de escrever aqui, então foi Tesouro Selic. A gente tinha R$33 do RASH11 pra comprar e deu R$37,30. Parece que eu errei no sumatório aí, né? Vocês trabalham um dia de home office aí e não pegam ônibus e vai dar certo pra vocês comprarem também. A gente executando a ordem aqui, a gente vai ter comprado então aqui por R$36,91 um ETF de RASH11. Passou um pouquinho dos nossos, passou R$3, mas a gente já tem uma noção boa aí de como investir, como comprar todos os ativos de forma diversificada e montar a carteira. Bom, vamos selecionar aqui e deixar isso daqui em porcentagem só pra gente enxergar um pouco melhor. E vamos também mudar essa parte aqui de decimais, certo? A gente vê que ações ficou com 21%, ao mesmo tempo que o caixa ficou com 45%, o real estate com 26% e o Bitcoin em 7%. Eu falei de forma alternada só pra vocês prestarem atenção e vocês ficarem ligados, deixar bagunçar a cabeça. Mas no próximo aporte, vamos dizer assim, você vai colocar mais R$500 no próximo mês. Porque investir pro longo prazo é pra gente ter constância e ir aplicando todos os meses. Pô, a gente tinha definido que a gente queria ter 40% em caixa, 25% em ações, 10% em Bitcoin e 25% em fundos imobiliários. A gente já sabe que ações tá com menos e Bitcoin tá com menos do que a gente queria. Pô, então a gente já sabe que os nossos próximos aportes a gente vai deslocar principalmente pra ações e Bitcoin, que é o hash 11, pra gente começar a balancear e ficar com o percentual que a gente tinha pré-definido. A gente ter o percentual que a gente tinha pré-definido é extremamente importante pro longo prazo, a gente criar essa estratégia. Porque vamos imaginar o seguinte, digamos que a bolsa começou a cair, representava 25% da nossa carteira, ela começou a cair e foi pra 15%. No momento que a bolsa caiu pra 15%, a parte de ações da sua carteira caiu pra 15%, você pode pegar os seus ativos, o seu caixa de oportunidade, ele vai começar a ocupar um espaço maior na sua carteira. Quando ele começou a ocupar um espaço maior, você vai pegar esse dinheiro e deslocar pras ações. Nesse momento, a tendência é que no longo prazo você consiga comprar mais nas baixas e quando o ativo sobe e sai de 25% pra 40%, você pode rebalancear de novo e vender na alta. Teoricamente, a gente não gosta de tentar marcar o melhor momento pra comprar, mas a tendência é que no longo prazo a gente consiga aproveitar melhor as baixas e vender melhor nas quedas fazendo esse rebalanceamento, tá bom? Bom, pessoal, esse era o objetivo do vídeo, mostrar pra vocês como investir com pouco dinheiro, mostrar um pouco do racional, da estratégia da carteira. A gente montou aqui um pouquinho da arca, a gente tem que lembrar que também tem que ter os ativos no exterior, não podemos esquecer disso. Mas esse era o objetivo do vídeo, diga pra mim nos comentários se vocês gostaram, deixem as suas dúvidas aí que a gente vai responder, tá bom, pessoal? Fiquem bem e até a próxima!